Pessoal, vamos falar sobre a situação da Petrobras. Tivemos algumas boas notícias na questão de combustíveis e Petrobras. Essas notícias foram sugeridas por Guará, Adan e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, vocês lembram, teve aquele projeto que passou pela Câmara, passou pelo Senado de redução. Na verdade, o projeto dizia que combustíveis e energia passariam a ser itens essenciais. Então, o ICMS máximo, nesse caso, é 17,1%. Então, com isso, os estados teriam que diminuir o ICMS sobre combustíveis e sobre energia elétrica e sobre um monte de coisa também. Isso já passou na Câmara, já passou no Senado, já foi sancionado pelo presidente, já está valendo a lei. Agora, é lógico, os estados querem brigar contra isso no STF, querem levar uma ação para o STF, coisa e tal, reclamar. Mas, alguns estados já acataram a decisão e já reduziram o valor do ICMS na bomba. Particularmente, o governo de São Paulo foi o primeiro, isso deve reduzir em 0,85 centavos o valor do combustível lá, deve jogar o valor da gasolina para baixo de 6,50 reais, o que a coisa de um ano atrás era um valor absurdamente alto, mas a essa altura do campeonato já torna a coisa um pouco mais palatável, uma coisa um pouco mais razoável. Depois disso, Goiás também seguiu o exemplo e também reduziu para 17%, o governador Caiado também fez isso. Então, é outro estado em que você deve ver uma diminuição do preço do combustível na bomba. Vamos ver quanto tempo leva para isso acontecer, como eu disse para vocês. Para aumentar o preço, eles são rápidos. Para diminuir costuma levar um tempinho, mas eu acredito que vão sim diminuir, porque é um volume significativo, é uma redução significativa nesse caso. E, lógico, os outros estados vão acabar tendo que fazer isso também. É lógico, eles entraram no STF, vão brigar no STF, o STF você conhece, você sabe qual é o problema deles lá, que é justamente a questão de que eles querem derrubar Bolsonaro. Claro, ninguém tem dúvida mais de qual é o posicionamento do STF nesse momento da política brasileira. Mas, no final das contas, não tem nada de errado com esse projeto. Esse projeto passou por todos os trâmites esperados. Vamos aguardar o que o STF diz e os outros estados acompanharem isso daí. Não vejo a hora do Rio de Janeiro também entrar nessa onda. Agora, lógico, a imprensa esquerdista não ia deixar barato isso. Tinha que criticar esse negócio, que absurdo. Como assim diminuir o valor da gasolina? E daí já trouxeram aqui economistas que dizem que zerar imposto vai pressionar a inflação em 2023. Sabe quem é esse pessoal? É o pessoal da teoria monetária moderna, aquele pessoal que fala que imposto enxuga liquidez do mercado e coisa e tal. Aquele absurdo completo. Não, não tem lógica nenhuma esse tipo de visão deles. Esse tipo de governo gastando menos favorece a economia como um todo. O que o governo não pode fazer é imprimir dinheiro, é colocar dinheiro no mercado. Isso é que é o erro. Imposto é também errado. Não é solução de uma coisa para outra. As duas coisas são erradas. O que você tem que ter é deixar a sociedade correr com o valor monetário que você tem ali, sem nem criar valor monetário e nem enxugar valor monetário usando imposto. Então é lorota isso daqui. Eu não acredito. O que eu temo, e isso é um temor que eu tenho realmente, é porque a gente já está ouvindo falar papos aí de ah, não, de PEC para aumentar o auxílio emergencial para 600 reais e não sei o que lá, e furar o teto de gastos. E esse tipo de coisa eu temo que aconteça, porque Bolsonaro quer se reeleger, evidentemente, e então ele pode tomar esse tipo de medida entre agora e a eleição para tentar favorecer a candidatura dele. Eu acredito que ele vai se eleger de qualquer forma, mas eu não sei como é que está a visão deles lá. Pode ser que ele ache isso pertinente para melhorar a posição dele. E aí isso sim causaria inflação em 2023. Esse negócio de auxílio emergencial, de aumentar gasto do governo, isso sim causaria problemas. Aumentar imposto é ruim, de qualquer situação. Diminuir imposto é bom em qualquer situação. O que causa inflação é justamente imprimir dinheiro. Enfim, lógico, a imprensa esquerdista ficaria contra, mas é uma excelente notícia o fato de que os estados estão reduzindo o valor do ICMS. Vamos ver como é que fica isso lá na ponta, nos tanques, nas bombas de combustíveis. Outra boa notícia que a gente teve foi que o novo presidente da Petrobras, que é o Caio Paes de Andrade, que foi indicado por Bolsonaro, tomou posse finalmente. Ele foi indicado já com a visão muito certa de que não vai ter aumento de preço de combustível até o final do ano. Eu não gosto disso. Não acho que isso seria legal. O ideal é a Petrobras continuar com a política de preços internacional dela. Isso é algo que realmente faz diferença. Isso pode alterar a questão toda de investimento na empresa e coisa e tal. Mas o fato é que, do ponto de vista político, isso estava pegando muito para Bolsonaro. A entrada desse cara realmente deve estabilizar as coisas. E o mais curioso é que as ações da Petrobras dispararam com essa decisão. Ou seja, talvez prevendo que, com a entrada dele, a situação se acalme, a Petrobras tenha paz para trabalhar e saia do noticiário político, saia da visão política. Porque tem muita gente querendo, por exemplo, alterar a lei das estatais, alterar a forma de controle da empresa, justamente para poder fechar o controle. Talvez um presidente que segure o preço até a eleição fosse menos pior nesse momento do que mudar a lei das estatais, por exemplo. Até porque o petróleo, vocês sabem, ele subiu, de fato, subiu bastante, mas ele está agora numa trajetória de queda. Ele já não está mais no valor máximo que ele esteve. Ele chegou a bater 125 dólares o barril, hoje em dia está 110, alguma coisa assim, e está numa trajetória de queda. Então, talvez realmente não seja um impacto tão grande assim segurar o valor do combustível no patamar que está agora, que já é um patamar alto, vocês lembram? Acabou de ter um aumento há poucos dias, inclusive. Então, talvez essa estabilidade aí garanta alguma segurança para a empresa e que não haja alteração da lei das estatais. Isso seria a pior situação possível, alterar a lei das estatais, porque aí daria mais chance do governo intervir em estatais e pioraria. Não apenas neste governo, como em todos os governos adiante. E outra notícia excelente, a Petrobras reabriu o processo de venda das refinarias, de várias refinarias dela, Repar, Refap, Renest. Realmente, excelente notícia isso. Esse programa da Petrobras de quebrar as refinarias, de vender as unidades é ótimo. Devia fazer isso com a exploração também. Acho que está mais do que na hora de quebrar a Petrobras em vários pedacinhos, justamente para você ter mais competitividade no mercado interno. Excelente essa notícia. E repara que está tudo na mão do novo presidente da Petrobras, que também é da área privatizadora do governo. Excelente notícia. Não tenho dúvida alguma que com o Bolsonaro se reelegendo, a gente vai conseguir avançar muito nessa questão da privatização da Petrobras. Talvez até privatizar a Petrobras mesmo. Mas mesmo que privatizar a Petrobras não seja possível, avançar muito nesse sentido, certamente. Um monte de boas notícias aqui. É lógico, esse aqui está a desmonte porque é o Brasil 247. Mas ignora essa parte. A notícia é boa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música Música Legenda por Sônia Ruberti